Olá, eu sou a Letícia, diretora da E-Brain, e eu estou aqui para trazer para vocês mais um Conversa de Mercado. Dessa vez, nós estivemos em São Paulo, no Smartos PropTech Summit, e conversamos com 18 pessoas que atuam em diferentes áreas no mercado imobiliário. A conversa está bastante rica e vale a pena conferir. Então, Rossana, eu gostaria que, para começar a nossa conversa, você se apresentasse, falasse um pouco de você e do seu trabalho na GEL. Também. Eu trabalho há 20 anos com seguros de construção civil, imobiliário e crédito. Nesse caminhar de 20 anos, nós fomos desenvolvendo apólices novas no mercado segurador, e tentamos sair do convencional, sempre agregando diferenciais nos produtos que a gente entrega. Eu costumo dizer que a GEL teve duas fases. Nos primeiros 10 anos da sua existência, ela foi uma empresa de seguros que entregava com tecnologia. Nos últimos 10 anos, ela é uma empresa de tecnologia que entrega seguro. Então, assim, a gente acabou muito rapidamente se apercebendo que o fator tecnologia fazia muita diferença. Muita diferença desde a concepção que a GEL tinha do risco, até a forma como ela entregava o produto no mercado imobiliário. Então, o que a GEL faz, basicamente, é isso. Eu sou a diretora e fundadora da empresa, e o que nós pretendemos seguir fazendo é atuando da mesma forma, mas também expandindo para outros segmentos, além do setor imobiliário, construtivo e de crédito, que hoje é o forte. Falando, então, de seguros, entramos numa questão inevitável, que é o risco gerador de seguro. Então, quais os principais riscos para o mercado de incorporação que você percebe nos dias atuais? O principal risco que um seguro pode suprir, que pode resguardar, é o risco de entrega, o risco de qualidade e o risco do crédito, da manutenção do crédito ativo. Ou seja, do indivíduo pagante continuar pagante e do bem dado em garantia continuar em condição de garantia. Então, esses três riscos são, hoje, é possível você amparar com o seguro. Garantir que entrega, garantir que entrega com qualidade e responsabilidade e garantir que o crédito oriundo dessa entrega vai se converter, efetivamente, em caixa para o incorporador. E, entre esses três, o que tem sido o maior deles no momento atual? O maior dor do nosso setor é garantir a entrega, no prazo. E há uma luta muito grande nossa junto ao mercado de segurador e aos órgãos, SUSEP, FUNENSEG, FENASEG, porque ainda é um mundo desconhecido do mercado de segurador. Então, assim, o mercado de segurador, ele não consegue entender o suficiente para bancar esse risco, para segurar esse risco. E aí a gente entra com todo esse conhecimento, toda essa informação, que é a questão do Big Data, do banco de dados, do grande banco de dados de informação, construído pela GEL há cerca de 20 anos, ao longo de N experiências positivas e negativas, onde a gente consegue, de uma forma, simplesmente com algoritmo, subscrever melhor o risco, sem onerar a seguradora de ter profissionais especializados em construção civil. Então, nós conseguimos ajudar a companhia a escolher o risco que é possível acabar e que não é possível acabar no tempo proposto, através de informação de banco de dados. E subscrevemos esse risco de uma forma mais qualificada e, com isso, mais assertiva, despertando o interesse na seguradora, então, em vir para esse mercado de garantia, onde ela é tão refratária, que quer se manter tão distante, dado as inúmeras atrasos e vivências que a gente tem tido nos últimos anos. Marcelo, você falou agora de um uso da tecnologia dentro da GEL e como isso ajuda. Como que você vê a tecnologia transformando produtos que são tão tradicionais no mercado imobiliário como é o caso de seguros? Eu acho que, principalmente, dos seguros imobiliários, é uma situação inevitável. Não existe, dentro do meio segurador, e eu o conheço bem e não é demérito, não é parte do cerne de uma seguradora entender profundamente de construção ou de crédito imobiliário ou qualquer coisa assim. Então, dentro desse meio, você não tem profissionais suficientemente com entendimento tão macro e, às vezes, em alguns pontos tão profundos, capazes de avaliar se aquele empreendimento está com o preço adequado, com o tempo adequado, com o público-alvo adequado. Tudo isso, um algoritmo de tecnologia faz. Entrega pronto para a seguradora. Então, o que a GEL, na verdade, faz é trabalhar para a seguradora. Entregar toda a informação que ela necessita para aceitar o declinado risco, sem que ela tenha que ter um corpo de profissionais dedicado especificamente a isso. E, depois, ao longo do empreendimento, a GEL também fornece profissionais, terceirizados, obviamente, que vão acompanhar essa obra para colher mais informações que, de fato, vão acabar compondo e ampliando e purificando ainda mais o banco de dados. Mas essas decisões ainda são tomadas por pessoas? As decisões são da seguradora, são soberanas, tomadas por pessoas do mercado segurador. Embasado por esses? Embasados apenas pela inteligência, no caso digital. Ressana, o que você entende que o incorporador deveria observar, mas que ele não tenha observado nos seus projetos? No mercado de seguros, e o mercado de seguros tem uma linha de produtos para todos os projetos imobiliários, e foi o que apresentei hoje aqui, a linha do tempo dos seguros na obra, desde a compra do terreno até o pós-obra, normalmente se percebe que o incorporador não tem esse conhecimento e não observa isso. Então, assim, ele não faz o seguro de garantia no momento que ele deveria fazer, ele não faz o seguro de riscos de engenharia no momento que ele deveria fazer, ele não faz o seguro de morte do devedor imobiliário no momento que ele origina o crédito, ele não faz o seguro de incêndio lá quando ele está já com a unidade pronta, esperando o habite, se protegendo bem. Então, assim, de fato há um desconhecimento. E certamente a responsabilidade é do mercado segurador, do mercado que tem que apresentar a solução. Então, existe uma necessidade muito grande de se divulgar esse segmento de seguro, de dizer para o incorporador com didática e clareza, e dentro desse princípio que nós viemos para esse evento, trazendo a linha do tempo e mostrando em cinco minutos o que o incorporador deveria olhar e observar e tentar acompanhar e tentar contratar. Cassandra, uma última pergunta para a gente encerrar a nossa conversa. Qual é a sua aposta para os próximos anos do mercado imobiliário? Eu entendo que, pelo que eu tenho acompanhado, eu tenho participado de bastante eventos na linha de inovação, tecnologia, eu apostaria muito nessa questão da tecnologia, da inovação, da cultura mundial na construção civil, porque não há mais espaço para uma construção civil mais braçal, mais operacional. Ela realmente precisa ser tecnológica, sistêmica, industrializada. A indústria da construção precisa ser uma indústria de construção, em série, senão nós vamos perder muito tempo. E temos um déficit habitacional muito grande, então acho que é a hora, é dada a hora de a tecnologia entrar e talvez suprir essa deficiência de velocidade, de entrega, de quantitativo, de linha industrial mesmo. Rostana, muito obrigada. Obrigada pela nossa conversa. Obrigada a você. Obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada a vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigada.